Peguei a coroa dele, e eu tô chegando lá, vou pegar sua coroa também, é, sai daqui, não, me devolve a coroa, ah, sim, foi, sai, derrubei ele, não pode, fica na minha, sai lá, você quer me derrubar mais não, vai, consegui, eu fui, dá minha coroa, peguei a coroa dele, sai, peguei a coroa, vamos embora, não pode me derrubar, parceiros, isso, agora subindo, 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 shake, e agora, vamos jogar com o ninho, vamos embora, corrida, corrida, é aquela corrida maluca, Vamos garoto, sai da frente, vamos, vamos, anda, eu peguei a coroa, oxe, mas tem dois mil, é, é eu, hein, Vamos embora, vamos embora, passei, nós não podemos perder essa, isso, só eu sozinho na pista, só eu, ó, a minha coroa, Vamos embora, tá, sabe, tá, 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 tão, tá, 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 Eu vou ganhar, eu vou ganhar. Se passear, eu vou perder. Isso.